e aí pessoal tudo beleza aqui é Fábio do canal C3SF estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série circuitos e montagens em um vídeo passado aí a gente viu como fazer o controle do motor de capstan no mecanismo de videocassete e como eu disse a gente vai fazer um outro vídeo para ver como se controla o motor de leitura o motor do cabeçote de leitura da fita VHS seguindo o princípio do motor do capstan a gente precisa ele trabalha com o mesmo tipo do motor que é este tipo de motor de três bobinas então a gente precisa analisar qual é o circuito integrado que controla o motor no caso aqui é um TA 7745F eu já estou com o datasheet dele aqui para que a gente ver qual o tipo de controlador porque através do controlador é que a gente vai ver quais são os pinos que a gente vai fazer as ligações de GND de alimentação tensão de controle de velocidade do motor tensão de reversão do motor dentre outras coisas eu não sei eu fui nem na tela do computador porque só na primeira página aqui do datasheet do nosso drive de controle ele já diz tudo que a gente precisa saber ó nos dá a voltagem de operação no VCC você pode se aplicar uma tensão não sei se deixa eu criar aqui para você pode aplicar uma tensão de 4 a 15 volts e no VS que é o de controle da rotação de 2 a 15 volts nos dá atenção de valor de pico a pico dos nossos sensor Hall ele tem exatamente eu não quis abrir ele porque ele dá muito trabalho mas igualmente quem assistiu o vídeo passado quem assistiu o vídeo passado onde eu desmanchei o motor do capistão e apresentei os sensores Hall que fica nesse canto ele também tem um sensores Hall aqui dentro ó bem por baixo não sei se vai dar para vocês verem aí ó então isso dá muito trabalho para arrancar esse negócio aqui negócio não consegui não por isso que eu até desistir da corrente máxima de sair de 1A está aqui o que a gente precisa saber o diagrama em bloco ó lá do nosso circuito integrado onde a gente precisa fazer alimentação ó no pino 9 a gente vai botar a tensão de VCC que é a tensão de alimentação do circuito integrado nos pinos de 11 a 3 a gente vai aplicar o GND no pino 8 a gente vai aquela chave de reversão de sentido de rotação do nosso motor e no ponto VS a gente vai aplicar a tensão de controle igualmente igual que aconteceu no circuito anterior que a gente viu para o motor do capistão entra nos emissores dos nossos transistores ó para fazer o controle de rotação ele vai controla a tensão que vai para as bobinas do motor né tava olhando aqui nessa placa ainda mais fácil ainda ó porque a gente não sei se vai dar para ficar focar legal aí na na câmera deixa eu ver se acerto o foco nós temos um ponto VS ali VS nós temos um ponto VCC nós temos um ponto GND só não temos o ponto 8 que é o CW para fazer o controle de sentido de rotação a gente teria que pegar direto aqui no segundo integrado aqui tá o pino 1 e aqui a gente só pino 8 ele vai até aqui ó então depois vamos tentar só dar um fio direto aqui no integrado para a gente fazer o controle da rotação então o que é que eu vou saudar aqui eu já separei até os fios para a gente não perder muito tempo eu vou saudar um fio vermelho para o VCC fazer depois eu ver se eu mostro perto da câmera para vocês verem vou botar um branco para GND que é que a gente precisa logo de cara para controlar fazer nosso motor girar isso aqui tinha um soquete chato cara eu tirei daqui já para fazer a aula então GND e aí agora vamos botar um outro vermelho que é para a tensão VS que é aquela tensão de controle de rotação então como é que ficou aqui ó não sei se vai pegar legal na câmera aí ó botei vermelho para o VS que é o controle de rotação vermelho para o VCC e um branco para o GND o oito pino oito do segundo integrado que a gente faz o controle de rotação ele é saudado ele não tem nenhuma ligação para cá ele só vai até aquele ponto ponto ali dentro ó vamos tentar saudar direto no segundo integrado depois para ver se a gente consegue fazer o controle do sentido de rotação então que é que eu vou fazer agora vou aplicar a tensão no VCC né entre o pino 9 e o GND no datasheet diz que pode ser de 4 a 15 volts vamos botar 12 volts da fonte de bancada o motor não vai fazer nada porque precisa da tensão VS né vamos botar aqui para ver se tem 12 volts mesmo aparecer tá aqui ó esse tem 12 volts 11,7 beleza o que eu vou fazer agora vou pegar a outra fonte de bancada qual a tensão mínima que a gente pode aplicar no VS segundo o datasheet de 2 a 15 volts então vou baixar aqui a tensão da nossa entrada a tensão tá zero vou botar aqui o multiteste que é para vocês verem a tensão que está marcando deixa eu segurar aqui vou botar aqui ó tá assim que é para vocês verem girar então ó lá vou subir a tensão de do VS 2 volts é o mínimo lá já tá girando ó 2 volts então essa tensão mínima que eu posso aplicar para controle do VS tensão mínima de 2 e máxima de 15 vamos lá vamos subir a tensão aqui vocês acompanham a tensão que eu estou aplicando no VS 5 7 volts 8V 8V 9V 10V só quando está girando rápida ó aqui no máximo 15 13 14 volts Vamos parar por aqui Porque a tensão máxima que ele pode ser aplicada no VS O nosso datasheet é de 2 a 15 volts Então olha a rotação desse bicho Vamos baixar agora a tensão 7 volts 5 Bacaninha né Futuramente a gente pode fazer qualquer montagem Utilizando esses motores aqui Não sei, a gente vai ver mais pra frente aí Então beleza Então a gente viu que Seguindo o que fizemos para o motor do Capstan Dá para também controlar o motor do cabeçote do VK7 Então tá aí Mesmo processo Tensão de alimentação No VS, no GND Mais a tensão de controle No VS Eu estou usando duas fontes de bancada Mas se você for fazer uma fonte única Você tem que fazer com duas tensões distintas Dividindo para poder fazer o controle do cabeçote O que a gente precisa ver agora Só de ligar aqui a tensão VS Tirar o multitask daqui Porque vai liberar espaço Vamos ver agora se a gente consegue inverter a rotação Como a gente fez com o motor do capstan Como a gente fez com o motor do capstan Vou tirar aqui A tensão de alimentação O que a gente poderia fazer agora? O que a gente poderia fazer agora? Ligar um fio direto aqui no pino 8 Porque não tem ligação para a parte externa Para fazer a inversão do sentido de rotação Assim como o motor do capstan Ele é um controlador bidirecional Ele tem a opção aqui no pino 8 De você fazer a chave de seleção De direção De sentido de rotação Aqui próximo Para frente ou para trás Só que acontece Esse terminal aqui O pino 8 Que seria esse rapaz aqui Para a gente fazer a inversão Nível lógico baixo gira no sentido Nível lógico alto gira no outro sentido Na placa Esse pino 8 Ele está ligado ao mais VCC Porque como é um cabeçote De leitura De fita VHS Então não há necessidade De fazer a inversão Então ele vai girar somente Para um lado Então para Acho que o fabricante Uma forma de travar isso Para girar somente de um lado Ele pegou esse pino 8 Aqui que seria o da chave E ligou diretamente ao VCC Que é de alimentação Então se eu fizer Só dar um fio aqui E tentar ligar direto no GND Para dar o sinal baixo Como a gente fez no capstan Para girar ao contrário Vai fechar Vai desarmar a fonte Então por isso Não vai ter como inverter A rota city de rotação dele Mas a título de curiosidade Deu para ver Que a gente consegue fazer o controle Tanto no motor do capstan Como a gente viu No vídeo passado Como no motor do cabeçote Para fazer uma aplicação futura Óbvio que a gente não vai usar mais Isso aqui Que tem as cabeças de leitura As cabeças de leitura Que faz as leituras do sinal de vídeo Na fita VHS Eu já até cortei aqui Já cortei e joguei fora Que ninguém vai usar mais isso Então só título de curiosidade mesmo Para a gente ver Se realmente ele tem condições De controlar Ou não Um motor desse Através das fontes de alimentação Beleza pessoal Então foi só mesmo Um vídeo aí A título de curiosidade Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri